Opa, fala gente, eu decidi fazer mais um vídeo agora sobre o Kenneth Burke, o crítico teórico literário norte-americano, que infelizmente é quase desconhecido no Brasil e que na minha opinião é o maior crítico teórico literário que os Estados Unidos já produziu. Eu não digo América do Norte porque o Canadá tem lá o Frye, aquele profeta cômico, utópico, disfarçado de padre. Mas o Burke, por ser tão desconhecido aqui, não tem nada no YouTube português sobre ele, eu achei que fazia sentido e tal. E quem é esse cara, né? Ele foi, na verdade, muito influente no século XX, nos Estados Unidos. Ele foi professor da Sunson Tag, foi influente por Stanley Cava, por Ralph Ellison, por Harold Bloom, todos eles hoje mais famosos do que o próprio Burke, né? Ele foi associado ao New Criticism, mas apesar da influência do I. Richards, que foi uma pessoa que tem muito a ver com ele em algumas coisas da leitura próxima e tal, ele não tinha tanto a ver com essa galera. Ele também bebeu muito de Marx e Freud, mas não era nem marxista nem freudiano exatamente e tal. E talvez, justamente por não se associar tanto a nenhum grupo específico e tal, a obra dele acabou que foi se dissipando um pouco depois da década de 90. Tem muita gente que estuda, tem uns livros que saíram sobre a relação dele com o Ralph Ellison, que corresponderam a vida toda, sobre a ecologia na obra dele, etc. Mas ele não está tanto no currículo, né? E no Brasil quase não é lido. E eu vou tentar explicar porque eu acho que ele deveria ser lido. Não só porque é muito bom, mas por ser uma espécie muito diferente do que está num alarme de carro chato ali, mas enfim. É muito diferente do que está, enfim, que todo mundo lê de teoria crítica do século XX. Eu acho no tom, embora na verdade no conteúdo. Ele é lá nos anos 30 e 40, esteja antevendo, de certa maneira, o que vai se discutir muito nos anos 60 e 70, falando já do corpo, falando de performance, falando de política e da relação entre sociedade e arte, etc. Da maneira dele, né? Pragmatista, etc. Mas então quem é esse cara, né? Fazer uma coisa meio biográfica rapidinho. Ele nasceu em 5 de maio de 1897, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Ele chegou a estudar rapidinho na Ohio State University, depois na Colúmbia, mas aí pegou o dinheiro que o pai ia gastar na Colúmbia para ficar morando no Greenwich Village, em Nova York, onde ele já foi se firmando como escritor e passou a se sustentar como escritor. Ficou amigo do Hart Crane, da Juna Barnes, chegou a morar, sublocar um apartamento da Juna Barnes, eu acho. Do William Carlos Williams, você ouve a voz do Burke, numa leitura da casa do William Carlos Williams, a voz roca, estridente dele. Estridente não, mas assim, meio tacuada rachada. E foi realmente se misturando a esse meio ali de vanguarda de Nova York daquela época. Foi o cara na revista The Dial, que ele trabalhou por anos, foi quem botou nos tipos o Wasteland do Elliot. E depois trabalhou também sobre o Marianne Moore, etc. Como revisor na The Dial, ele editou. Revisou não, como editor mesmo, né? Ele trabalhou com pound, com todo escritor que você quiser ler inglês naquela época. Quer dizer, de língua inglesa, né? Então ele foi muito influente e é isso, nos anos 40 o Alden disse que ele era o maior crítico trabalhando na língua inglesa, etc. Mas acho que dá pra entender também um pouco ele ter sumido, porque nunca foi tão digerido. As pessoas sempre estranharam muito, né? Aquele crítico René Welle, que acho que resume bem quando diz que ele, ao mesmo tempo, alguns diziam que ele era o maior crítico desde Kohler, e de outros falavam que ele era um maluco, uma panaceia, assim, né? E acho que ele era meio que as duas coisas, na verdade. As obras mais importantes, falando rapidinho, as duas mais famosas, eu diria que são a gramática de motivos e a retórica de motivos, a grammar of motives e a rhetoric of motives, de 1945 e 1950, respectivamente. Também tem a filosofia da forma literária, que é um conjunto de ensaios de 1941, e dois livros mais do início, que são muito menos livros, que é o Permanence and Change, o Editors Towards History, mas que eu acho que, embora não tenha a mesma densidade, o auge estilístico conceitual que tem nessa dupla dos motivos, dos anos 40 e 50, esses dois livros dos anos 30, eles são mais radicais, mais estranhos. Ele diz, por exemplo, que toda coisa viva é crítica, ele propõe uma metabiologia, fica tentando estabelecer essa ponte entre arte política e ética, etc., de uma maneira muito interessante. E eu diria que essa é a constante, na verdade, na obra dele, tentar estabelecer uma ponte entre retórica, arte e vida, essas coisas que estariam meio estanques, separadas da modernidade, a retórica virar essa coisa de manual engessado, cheio de nomes técnicos, etc. O Burke, infelizmente, acho que nunca respondeu muito ao renascimento da retórica na França, por exemplo, com o Genétis da Galera, porque ele é muito diferente, ele não tem essa pegada estruturalista desses caras, mas acho que ele poderia, enfim, ter tido uma resposta interessante, até onde eu sei, ele nunca respondeu. Mas, enfim, correndo um pouco por fora das tendências maiores, ele acha que ainda assim, não sou especialista nisso, mas acho que é um dos grandes escritores sobre retórica no século XX. E para ele, a retórica é essa coisa de uma resposta estratégica a situações, que se confunde também com a arte. A arte também seria uma tentativa sempre de responder estrategicamente para dimensionar a size things up, dimensionar uma situação coletiva, etc. Então, ele vai sempre tentando ao longo da carreira de maneiras muito diferentes, improvisadas, até por isso, porque ele era um cara que se sustentava como escritor, não era um acadêmico convencional, nunca se formou em nada, embora tenha dado aula na Universidade de Chicago, em vários lugares. Ele improvisando, em cada livro, uma maneira meio diferente de estabelecer essa ponta, entre retórica, arte e vida, etc. Sempre já calcado muito no corpo também e tal. E eu diria que ninguém me influenciou mais do que esse cara, em termos de aprender a ler, aprender a ler literatura, aprender a escrever criticamente, etc. Embora eu não use muitos conceitos dele, eu não uso o dramatismo, não uso a penta de dramática que ele introduziu na gramática de motivos, de cena, agente, propósito, nem lembro direito, mas eu cito o tempo inteiro algumas fórmulas dele, algumas frases que, além de concordar muito com várias coisas que ele diz, eu acho que tem pequenas pepitas que são muito úteis e muito corretas, muito precisas. Por exemplo, quando ele diz que todo pedaço, toda peça de escrita é instrução para performance, ou quando ele diz que o ato simbólico é o dançar de uma atitude, the symbolic act is the dancing of an attitude. Eu acho isso foda. Então, para ele, a filosofia da linguagem dele é a filosofia do Cours, a filosofia toda dele, digamos assim, como o Vico, em certo sentido, e também como o Vico com a ontogênese embutida, tanto a ontogênese da cultura quanto a ontogênese, ou seja, o desenvolvimento gradual, orgânico, tanto na cultura quanto no indivíduo. No final da carreira, ele vai dizer primeiro que o homem é o symbol using animal, o animal que usa símbolos, para dizer que o homem é um corpo que aprende linguagem, bodies that learn language. Mas então é isso, sempre tentando fazer essa relação entre retórica, arte e vida. Se nos anos 30 é uma coisa mais diretamente radical de esquerda, ainda mais depois de responder à queda da bolsa em 1929 e tal, ele tem um texto satírico sobre the future of waste satirizando Ford e toda a cultura do consumo como base da produção capitalista da época e tal, e do desperdício mesmo, falando que não há limite pelo quanto a gente pode desperdiçar, então a gente pode até, enfim. E já com o início de uma visão ecológica, que eu vou mencionar depois, que retorna no final da carreira dele de uma maneira muito radical e que é uma das coisas mais interessantes dele, não tanto pelo enfoque teórico que ele dá, mas pela visão, digamos, ética moral que ele tem da crise ecológica e do papel que os Estados Unidos desempenhou nisso, né? Mas enfim, tentando ainda resumir mais ou menos a visão dele ao longo da carreira, o homem, para o Burke, é esse animal que usa símbolos, que está podre de perfeição, rotten with perfection, e perfection aqui no sentido mais de perfazer, né? Do que de perfeição no sentido mais absoluto. E também é um animal amaldiçoado com hierarquia e com ordem. E para ele também, todo o ato de matança, de slain, tanto simbólico quanto real, tanto as mortes que a sociedade faz, quanto as mortes simbólicas da arte, seriam rituais simbólicos de identificação, né? A gente mata aquilo que a gente não quer ser para afirmar aquilo que a gente quer ser. Tanto no sentido de matar o que é o outro, né? O estrangeiro, o doente, o criminoso, quanto no sentido de extirpar em rituais simbólicos as partes da gente que a gente quer que sumam e tentar renascer numa configuração nova, né? Então, ele vai apresentando ao longo da carreira versões diferentes desse mecanismo de bode expiatório que estaria para ele presente em toda a cultura, misturado com o mecanismo sacrificial também, de ritual e tal. Mas ao contrário, por exemplo, do René Girard, que é muito mais lido hoje no Brasil, ele não apresenta o cristianismo como a solução perfeita e derradeira desse mecanismo. Apresenta como mais um dos mecanismos, né? Um mecanismo com suas particularidades históricas. E o Burke se diz diagnóstico, mas de um profundo interesse em religião. Um dos últimos livros dele é o Retórica da Religião, que é muito esquisito, mas é bem interessante. Tem um diálogo entre Deus e o Diabo e tal. Mas então o Burke, ao contrário do Girard, ele tenta mais generalizar essa capacidade geral da arte como de produzir rituais e rituais de renascimento, especificamente. Isso derivaria de uma dualidade que já está embutida no homem entre a vida desperta e o sonho. Assim como também derivaria da ciclicidade mais geral e da ritmicidade do corpo e de outros processos naturais, como a vida e a morte, a maturação sexual, o crescendo do orgasmo, etc. Essa relação da arte com esses processos orgânicos de crescimento, de composição e decomposição, o Burke também, no início da carreira, realça muito no final, um pouco menos, embora ele faça uma crítica à psicanálise por não dar importância para... tanta importância, assim, para todos os caráteres de micturição e de rejeição corporal, como se diz isso, meu Deus, excreção, né? Ele acha que a excreção é tão importante quanto os atos sexuais, enfim, no simbolismo psíquico. Mas o René-Werick aponta, acho que com razão, que essa coisa dele da dualidade do sonho do desperta tem muito a ver com a psicanálise, mas para o Burke a obsessão patriarcal com ética é substituída por um complexo matriarcal focado nesse renascimento do útero, o homem quer o tempo inteiro voltar para o útero e renascer, de alguma maneira, né? E isso seria a matriz para todo o relacionamento da arte e também para toda a possibilidade de transformação social, efetiva, por meio da retórica, por meio de uma revelação coletiva, como o Burke fala em outro momento. Isso também tem a ver com uma coisa que é muito importante para ele que eu esqueci de falar, que é que a linguagem para o Burke não é um sistema de diferenças negativamente constituídas, ela é uma espécie de mapa, mas não é um mapa lógico, ela é muito mais calcada nessa dimensão eminentemente prática e retórica da cooperação entre indivíduos por meio da linguagem, mas também a partir de um decreto mágico, como ele diz. Ele diz isso mais no início da carreira, mas ele modifica essa noção de magia ao longo da carreira quase toda. Considerando magia como uma espécie, não como simplesmente uma causa e efeito defeituosa, como é em Fraser e alguns antropólogos mais do final do 19, do início do 20 e tal, mas, na verdade, como esse processo realmente concreto de meio de... tanto de motivar as pessoas internas de estabelecer essa sincronia com o meio, com o ambiente e tal, mas também de... ele fala, a gente não tem como eliminar a mágica. A linguagem, ela sempre tem essa mistificação embutida em algum nível e a gente precisa... essa mistificação é o que torna possível o seu caráter prático que funciona também, as duas coisas são um pouco inseparáveis para o Burke, e então o que a gente precisaria seria formas melhores de magia, mais precisas e mais corretas para as situações atuais, que se desenvolveriam a partir de uma revelação coletiva, collective revelation, ele diz, de teste e discussão. Se eu não me engano, essa formulação é do permanence and change. Mas, enfim, então essa visão da magia também é outra coisa que eu acho que está sendo estudada de novo hoje em dia, e que, assim, ninguém falava isso do jeito que ele falava, mesmo as pessoas que estavam estudando magia, antropologia, ninguém, muito menos na teoria literária, colocava as coisas nos termos que o Burke colocava, e sem querer também colocar ele como perfeito, porque, assim, como filósofo, ele, em alguns momentos, é um ótimo crítico literário, no sentido que eu acho que tem, na filosofia da linguagem dele, deve ser levada a sério, é muito interessante, mas quando ele vai tentar fazer umas generalizações filosóficas gerais, assim, às vezes é muito apressado, muito, enfim, problemático, algumas coisas que ele diz, assim, eu acho que, de uma maneira mais geral, os momentos dele de tentar estabelecer, digamos assim, constantes universais para a arte, umas coisas assim, embora ele faça isso de uma maneira muito interessante, preocupada com a etnologia, etc., ele ainda, assim, é apressado, ele fala, ele essencializa, por exemplo, a propriedade como uma espécie de característica, uma tendência humana universal, que está longe de ser etnologicamente confirmado, talvez a partir de um determinado grau de complexidade, assim como o Estado e tal, mas certamente não é uma constante universal de toda cultura, propriedade privada. Então, tem esses problemas de uma essencialização de algumas coisas, eu não diria que ele é um cara que não tem uma atenção histórica, ele tem uma profunda atenção histórica muito própria, o attitude towards history, que ele faz uma espécie de quase versão acelerada da história ocidental passando por Cresce e Roma e a formação da Igreja Católica, etc. E eu acho que ele, claro, como muita gente ali da época, ainda não tinha explodido ainda a cabeça para toda a dimensão variada da cultura e para toda essa problematização da vontade de encontrar universais, etc., mas ele já tinha essas preocupações da maneira dele, acho que de uma maneira muito sofisticada também. Mas é isso, é claro que ele é um cara da sua época, um homem branco norte-americano, etc., etc., mas eu acho que realmente, com uma vontade, ele usava também o termo no início da carreira da perspectiva por incongruência, perspective by incongruity, que eu acho que ele estava tentando sempre encontrar o avesso da coisa, encontrar onde que as convenções sociais poderiam ser estranhadas e revertidas. ele aponta, por exemplo, eu acho que no gramático de motivos como nessas estratégias de incongruência, mostrando como a gente pode descrever nossas prisões normais como campo de concentração, e por mais que eles não sejam, talvez, exatamente a mesma coisa, faz a gente perceber o tanto que, na verdade, uma prisão no campo de concentração tem muito a ver, né? E, enfim, é uma estratégia que ele faz ao longo da carreira como um todo, sempre tentando provocar esse estranhamento, o que nos leva para a última coisa que eu vou falar, que é essa visão ecológica tardia que ele teve no final da carreira, ele tem essa preocupação desde o início, como eu falei, desde os anos 30, ele falava umas coisas assim, acho que nos anos 40, ele fala que nós vamos logo nos atentar mais para o nosso little friend ecology, nosso amiguinho ecologia que está surgindo e tal, mas nos anos 70, que realmente vira uma coisa radical, ele começa a achar que realmente já foi, a gente já está destruindo tudo e não tem mais volta, ele tem esse texto satírico, Hell Haven, nessa teoric vision, uma coisa assim, onde ele revisa muito o início da carreira, o entusiasmo que ele tinha com o Whitman, mostrando como o entusiasmo do Whitman com essa expansão toda utópica dos Estados Unidos não estava tentando para a destruição que estava envolvida nisso, não estava tentando para o que aquilo realmente era, e ele também tem essa crítica ao imperialismo norte-americano, na poesia dele, em vários textos e tal, ao militarismo, à bomba e tal, a maneira como a bomba atômica foi usada e foi depois, enfim, a corrida amamentista se deu, mas, além disso tudo, é isso, o Burke estava sempre da maneira dele, tentando, enfim, encarar a situação nova com estratégias novas, e nesse final de carreira, ele encarou essa situação ecológica como uma crise que a gente não estava nem começando a digerir ainda, ele fala que quase certamente a gente só ia começar pela maneira como as coisas estavam desenhadas, a defasagem cultural e tal, a gente só ia começar a perceber quando já estava tarde demais, realmente perceber todo mundo quando a coisa já estivesse tarde demais, ele fala que nem revoluções comunistas, nem fascistas, seriam bastante, seriam radicais o bastante para reconfigurar a nossa sociedade da maneira como ela precisa ser reconfigurada para lidar com a crise ecológica, isso ele diz em 1978, se eu não me engano, e que toda uma nova partida de criatividade nas relações humanas precisa ser criada. Então, ele realmente acha que tinha essa visão visionária com a ecologia de uma maneira muito, muito curiosa, embora também não é como se ele vai oferecer uma puta visão filosófica hiper útil nesse sentido, ele já no final da carreira com essas preocupações, ele tenta lá falar sobre tecnologia e fazer distinções que eu acho que não ajudam muito, eu acho que ele basicamente viruludita e só critica a ciência moderna, mas acho que sem muito fazer distinções que ajudem muito, embora ele esteja meio certo no sentido mais ético ou político, geral, de que a coisa estava feia, de que não dava para continuar daquela maneira. E ele, nessa coisa que eu falei também da cadeia, dessas reversões que ele faz, ele propõe pensar que, ele oferece essa visão de Hellhaven, que seria uma colônia na lua, onde as pessoas que destruíram a terra daqui a uns anos poderiam viver olhando para a terra destruída, assim como o céu de São Tomás de Aquino, a galera boa fica olhando para os danados e curtindo a danação dos outros. E ele fala que se você vive num lugar que você se beneficia do mundo industrial sem ter que lidar com água poluída, você já vive em Hellhaven, você já vive numa bolha utópica, longe da terra, que não está lidando com a destruição que está causando. Enfim, então eu acho que o Burke é um cara muito interessante, eu acho que devia muito ser mais lido, mais conhecido e tal, e já falei bastante, mas eu acho que é basicamente isso. É isso, ele é um cara muito pouco elitista, muito democrático, com uma vontade de comunicar e de comunicar as coisas urgentes, sem deixar de ser complexo, sem deixar de ter nuances, sem deixar de abarcar muita coisa, e sem deixar também de ter uma profunda atenção formalista, uma depuração muito cautelosa dos textos, etc. Ele tem os momentos dele nessa coisa do ritual que eu falei, ele às vezes vai fazer leituras, muitas vezes vai fazer leituras onde ele vai tentar descrever o ritual como ele entende que o artista fez na vida dele, o que o artista estava tentando processar naquele negócio ali. E nisso ele, sem nenhum problema, puxa coisas biográficas e presume completamente, não, o Koolidge estava escrevendo isso aqui porque é drogado, o Hopkins estava escrevendo isso aqui porque tinha coisas sexuais, reprimidas, não sei o que, que muitas coisas que eu acho que muita gente acharia problemático pra caramba hoje em dia, mas acho que você pode tomar tudo como uma pitada de sal, não concordar com tudo e tal, mas assim, só tomar o que ele tem pra te dar e a jornada que ele tem pra te oferecer com o estilo cômico dele, que é, enfim, só Samuel Johnson, só essa galera próxima e acho que é isso, crítico literário com potencial didático e potencial político mesmo de língua inglesa, eu não conheço nenhum do tamanho do Kenneth queridinho Burke. E acho que é isso, gente, já falei demais, poderia falar mais, mas já falei demais, leiam esse cara, ele é muito mais legível, muito mais legal do que quase todo mundo. Até mais.